Gente, como sempre, o Bolsonaro sempre apontando o dedo pra alguém, sempre procurando o culpado. Menos ele, menos suas atitudes. Dessa vez o Bolsonaro resolveu se manifestar sobre as suas inegibilidades. Não é nem sua inegibilidade, porque já são duas. Em dose dupla, o Bolsonaro agora é bis. Eu me lembro da história do Felipe Neto fazendo campanha pra um fabricante de biscoito. E os bolsonaristas estavam ali querendo, tentando, aliás, boicotar o fabricante de biscoito. Como se eles deixassem de comprar ali meia dúzia de biscoito, o fabricante ia falir. E aí o Bolsonaro foi perguntado sobre a sua segunda inegibilidade e ele apontou o dedo pra alguém. Ele apontou o dedo pra aquele que ele criticou durante seus quatro anos de mandato como presidente da República. Porque ele falou, apontou o dedo, aliás, pra o ministro Alexandre de Moraes. O interessante é que na sua primeira condenação foram cinco votos contra dois favoráveis ao Bolsonaro. Agora, na segunda condenação, se repetiu, né? Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas parece que caiu, porque foram cinco a dois a favor de uma condenação do Bolsonaro. E aí ele apontou o dedo apenas pra o ministro Alexandre de Moraes. Ele acha que o STF, Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, é composta só do ministro Alexandre de Moraes. E aí ele falou que não tem como recorrer. E ele deu até um exemplo lá, naquelas brincadeiras sem graça do Bolsonaro, de que recorrer ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, seria como uma briga de casal. Depois da briga, você ir recorrer à sogra, né? A sogra, pelo que o Bolsonaro quis dizer, nunca seria favorável ao gerro, né? Eu não sei a vida particular do Bolsonaro, não sei como que há convivência lá entre o Bolsonaro e a sogra. Então foi o que ele quis falar. Não adiantava recorrer, não tinha estratégia. Ele falou que a estratégia é a do ministro Alexandre de Moraes. Você acredita? Dá pra acreditar? Eu acho que até o jurídico que faz a defesa do Bolsonaro, eles ficam um pouco meio vergonhosos com o Bolsonaro quando ele abre a boca. Porque o repórter perguntou realmente qual seria a estratégia do Bolsonaro, de sua equipe de defesa, sobre esse processo que ele recebeu essa condenação. E ele disse que não tem estratégia. A estratégia é o que o ministro Alexandre de Moraes quiser. Será que ele não sabe que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não é composto apenas do ministro Alexandre de Moraes? Tem outros ministros lá, inclusive ministros. Indicados pelo Bolsonaro. E aí ele aponta o dedão pro ministro Alexandre de Moraes e diz que a estratégia é a que o Alexandre de Moraes quiser. Só que ele não fala que ele já foi absorvido em processos lá no TSE. Não me falo, a memória foi seis. Foram seis processos que foram julgados e ele foi absorvido de quatro. Inclusive tem um até de umas lives que ele fazia que ele foi absorvido. Ele não foi condenado. Então será que foi o Moraes que absorveu ele também nesses processos que ele foi absorvido lá no TSE? É, mas o dedo dele só aponta para o ministro Alexandre de Moraes. Pode ser que um dia ele comece a contar e fale um, dois, três, quatro, cinco. Ah, foi cinco que votaram contra mim e não apenas o ministro Alexandre de Moraes.